Fala galera, beleza? Canal compra, segura na área E nesse vídeo nós vamos denunciar mais um site que aplica golpes na internet Dessa vez é o eletroint.com.br Lembrando que o interesse do site vai estar sempre no nome do vídeo, tá? Bem como na descrição Esse site é um site muito feio, bem mal feito, tá? Geralmente os golpistas fazem o site um pouquinho mais bonito E esse site é bem feio Não vamos estender muito o vídeo, tá? Por que esse site é falso? Ele não apresenta nenhum CNPJ É bem difícil você encontrar o CNPJ dele E quando você encontra o CNPJ dele Você vê que se trata do CNPJ de uma perfumaria Que não tem nada a ver com esse site no caso Então é o site 100% fraudulento Se você comprar nesse site Você não vai receber o seu produto Vai cair no golpe e vai ter um prejuízo aí Então não compre nesse site, tá? Esse site é 100% falso Se você não conhece o meu canal, nele eu estou sempre denunciando sites falsos Esse é só mais um de uma lista de mais de 50 sites Que já foram avaliados aqui no meu canal E sempre que tem um site falso eu faço questão de expor Pois esse é o foco do canal É fazer com que você não caia em golpes na internet Então galera, a minha dica é Não compre nesse site Esse site é 100% falso Os preços são confidativos Porque eles não entregam o produto Então eles fazem um preço baixo É óbvio Porque eles querem que você compre E perca o seu dinheiro Não compre no eletroinch.com.br Assistiu o vídeo até o final? Deixa aquele like E comenta aí o que você achou Qual é a sua opinião, né? Sobre esse vídeo O que podemos melhorar Quais são suas dicas Se você quer ver algum vídeo no canal Escreve nos comentários aí Que eu vou estar lendo e respondendo No mais é isso galera Valeu Muito obrigado pela paciência Por assistir o vídeo até o final Tamo junto Valeu e fui!